Olá, Malka. Para estas férias procuro um local seguro e não muito longe de Lousada, onde possa desfrutar do sol e do mar e onde possa conhecer coisas novas e aprender também. E já agora, onde pudesse ir com toda a família. Será que encontrarei um local assim? Música 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 O litoral português alberga uma diversidade apaixonante de paisagens, de ecossistemas, de espécies de fauna e de flora que merecem ser exploradas. Música Uma zona intertidal ou uma zona entre marés corresponde a um ecossistema costeiro, onde o mar se encontra com a terra num ambiente fortemente influenciado pelas marés. E existem zonas intertidais de substrato sedimentar ou móvel, como por exemplo argiloso ou arnoso, onde predomina a endofauna, ou seja, os organismos que vivem enterrados nos sedimentos. Aqui, nesta praia, estamos perante uma zona intertidal rochosa, onde os organismos tiveram de desenvolver adaptações únicas para viver sobre as rochas, sob condições severas de temperatura, umidade, competição biológica e entre tantos outros fatores. Sendo que aqui, neste caso, estamos a falar da epifauna. Aqui, existem animais como estrelas do mar, ouriços do mar, anémonas, lapas, mochilhões, caranguejos e entre tantos outros seres vivos fascinantes. A biologia marinha estuda os organismos marinhos e os seus ecossistemas. Pode também debruçar-se sobre a produção, gestão e conservação dos recursos marinhos. As oportunidades desta área passam pela investigação científica, pela educação ambiental, pela recuperação de animais marinhos, pelas pescas e toda a economia azul, bem como tantas outras áreas cada vez mais promissoras. As zonas entre marés proporcionam zonas de versário porque fornecem abrigo e alimento para inúmeras espécies, tornando estes locais verdadeiros oásis de biodiversidade. Toda a vida que aqui se estabelece, demonstra ter um papel fundamental para a manutenção e equilíbrio do ecossistema marinho como um todo, que, como sabemos, precisa de ser preservada a todas as ameaças ambientais que enfrenta. Além do elevado valor ecológico que estes locais têm, também existem muitas espécies que se reproduzem nestes locais que têm um elevado valor gastronómico e assim contribuem para a economia ligada ao mar, o que muitas vezes é fundamental para as comunidades mais costeiras. Há tanto a contar sobre estes organismos. A estrela do mar é um produtor-chave nestes ecossistemas marinhos e tem uma capacidade incrível de regeneração dos seus braços. O mais curioso é que ela naturalmente consegue desprender pequenos fragmentos dos seus braços por fissão e assim dar origem a novas estrelas do mar. Este é um mecanismo de reprodução assexuada de algumas espécies de estrelas do mar. Já os crustáceos são muito bons a encontrar escondrijos, como por exemplo o caranguejo ermita, procura búzios vazios como refúgio para se proteger da força das marés. Toda a beleza natural pode ser admirada e explorada, mas existem alguns cuidados que devemos ter para não petrovar todo este ecossistema incrível. Como por exemplo, não danificar as estruturas rochosas que suportam toda esta vida marinha, não interferir com os organismos de forma invalva nem levá-los para casa. Pode sempre fazer registros fotográficos bem divertidos ou até desenhos e identificar aquilo que está a observar. Reparaste nas coisas fantásticas que por vezes desconhecemos e que com um pouco mais de informação podemos descobrir? A partir de agora, quando for à praia, além do mergulho e dos castelos da areia, vou querer registrar as espécies que encontrar e com isto vou tornar as minhas férias ainda mais interessantes para mim, para os meus amigos e para a minha família, porque vou querer contar-lhes tudo o que encontrei. Espero que te faças o mesmo. Agora, se quiseres esclarecer alguma dúvida ou fazer mais alguma pergunta, pode sempre deixar o comentário no nosso vídeo. E já sabes, não te esqueças de subscrever o nosso canal, meter um like e preencher o nosso formulário sobre o vídeo que acabaste de ver. Não me percam o próximo episódio do Bioscola com Vida, porque nós também não. Até já! Tchau, tchau!